Se arrumou todinha, passou maquiagem Pra curtir o baile de favela Prometeu ficar até mais tarde Que essas honras hoje viram a mandela Sem baratino, poucas ideias Vai avisando pra tuas colégios Sem baratino, poucas ideias Tá na viola, já luzinha? Vou de bicho na pepeca de aula Vou de bicho na pepeca de aula Esse beijo Fala! Vou de bicho na pepeca de aula 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 Se arrumou todinha, passou maquiagem Pra curtir o baile de favela Prometeu ficar até mais tarde Que essas honras hoje viram a mandela Sem baratino, poucas ideias Vai avisando pra tuas colégios Sem baratino, poucas ideias Vai avisando pra tuas colégios Vou de bicho na pepeca de aula 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 Se arrumou todinha, vai Se arrumou todinha, passou maquiagem Pra curtir o baile de favela Prometeu ficar até mais tarde Que essas honras hoje viram a mandela Sem baratino, poucas ideias Vai avisando pra tuas colégios Sem baratino, poucas ideias Sem baratino, poucas ideias Vou de bicho na pepeca de aula 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 Hoje, bicho na perna dela O Tugu Tchá Tchá